O Boiadeiro Minha vida é lida nas hibernadas Engalação com nome bingo de ouro Com par de fora mexicana prateada Uso sombreiro no estilo mexicano 58 com tambor cheio de bala E também gosto de cantar uma rancheira Para alegrar o coração da morenada Por onde eu passo cantando Passa por ela chorar Por onde eu passo tentando Todas as morenas querem me acompanhar Música Ai, 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 ai Lula Fuleira quer me acompanhar Legenda Adriana Zanotto